A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrando que a editora da UFGD é um órgão suplementar da reitoria, é um órgão que foi criado em 2006 e acompanha a trajetória da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aí já somando os seus 14 anos. A editora da UFGD tem primado pelo seu trabalho de excelência, de qualidade, nas produções técnico-científicas. Nós estamos presentes hoje também nas redes sociais, pedimos a todos que nos sigam, se inscrevam neste canal do YouTube, acompanhem os autores e as autoras que têm publicado por esta editora nesse canal do YouTube, onde vocês encontrarão depoimentos, relatos das publicações. Estamos no Instagram, no Facebook, basta que vocês procurem por editora da UFGD. Então, nesta noite do dia 24 de novembro, é a nossa noite de gala, em que os autores e autoras lançam, apresentam à comunidade acadêmica o resultado dos seus trabalhos técnicos, científicos, culturais. É um evento que, originalmente, realizávamos presencialmente, mas este ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, está sendo feito de forma online. Não por isso, deixa de ser um evento glamuroso, festivo, que muito nos emociona e nos alegra. É um dia de festa, de agradecimentos a todos que confiaram no trabalho desta editora. na oportunidade, fazemos os nossos agradecimentos também a nosso parceiro, que é o 14º ENEP, o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal da Grande Dourados, por meio de toda a equipe organizadora deste evento. Os nossos agradecimentos também a ProEx, que estão conosco por meio de uma parceria entre o evento da editora da UFGD e o ENEP, de modo que este evento figura também na programação do 14º ENEP. Agradecemos aos intérpretes de Libras, a Alexandra, o Felipe, que são da UFGD, e, gentilmente, também participam conosco, garantindo a acessibilidade deste evento a um público ainda maior. Quero agradecer também imensamente a toda a equipe da editora, que trabalhou intensamente para a organização deste evento, de forma online, mesmo não tendo, né, todos nós esses conhecimentos técnicos e informáticos para a realização destas transmissões, mas sempre estiveram a postos, sem medir esforços, para que a editora da UFGD continue seu trabalho, continue a sua brilhante realização. Agradeço nominalmente, então, a toda a equipe, ao Givaldo, a Vanessa, ao Rafael, a Sinara, ao Brainer, Maurício, o João Gabriel, a Rosalina, que neste momento encontra-se afastada para estudos de pós-graduação, mas também faz parte do grupo da editora, e a Raquel, que é uma servidora cedida para outro órgão atualmente, mas que também fez parte dessa história de publicações da editora da UFGD em anos anteriores. Quero lembrar também e agradecer o trabalho da Adria, enquanto estagiária, que ainda continua conosco no seu período de estágio, desenvolvendo as suas atividades nesta editora acadêmica. Todos esses agradecimentos são importantes, porque, de fato, sem o trabalho de todas essas pessoas e da produção dos senhores e senhoras como autores e autoras, esta editora não atingiria a sua qualificação, não atingiria este momento em que nós, solenemente, mas também festivamente, comemoramos esta produção científica da nossa casa. Neste momento, então, nós iniciaremos, feitas estas explanações iniciais, uma apresentação destas publicações pelos seus autores aqui presentes, alguns são autores organizadores, poderão falar sobre isso, e nós organizamos um cronograma de exposição referente ao período em que esses livros foram lançados. Então, nós começaremos com aqueles lançados, pelo menos um, em 2019, para que toda a comunidade acadêmica conheça e saiba dessas publicações. Então, nós vamos, neste momento, fazer a apresentação do livro Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas, uma abordagem integradora. Este livro, apresentado pelo seu autor, Mário Vito Comar, é importante destacar para a apresentação, que seja mencionado, a faculdade desse autor, né, dos autores, quando for o caso, para que todos também possam saber onde buscar essas referências, onde encontrar esses autores e autoras, onde dialogar também com eles, encontrar os seus endereços de e-mail, posteriormente, e fazer uma breve explanação dessa obra, das motivações, né, como nós estávamos conversando. Então, eu convido o professor Mário Vito Comar a fazer esta apresentação. Bom, primeiro, todo o trabalho do ser humano é um trabalho de conhecimento, e principalmente de amor pelo assunto que ele trata, né? Eu estou realmente há bastante comovido, como marinheiro de primeira viagem, quase, com o carinho, e agradeço, de fato, a maravilhosa equipe da editora, e não me dá bem impressionar todo, o Moisés Divaldo, a Vanessa, a Rafael, a Raquel, a Dinara, enfim, que possibilitou esse trabalho ser desenvolvido. Rapidamente, obviamente, é difícil concentrar em 10 minutos, é um trabalho de anos, de fato, mas eu trabalhei com populações indígenas no Nordeste durante sete anos, na Amazônia durante quase nove anos, e há 19 anos no MES, aqui no Mato Grosso do Sul, tenho andado nessas áreas indígenas quase todas, a pedido do Ministério Público Federal para laudos ambientais, a pedido da FUNAI, na demarcação de terras indígenas, em seis GTs, composto por ecólogos e por antropólogos, e sou do curso de gestão ambiental da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais. Então, esse interesse nessa questão do etno-desenvolvimento tem me levado a, de fato, nessa obra, tentar colocar a minha visão, a minha experiência, obviamente, embasada nos pensamentos mais correntes, nessa visão do povo indígena. A motivação também é de apoiar as políticas públicas, pelo fato de existir uma falta muito grande de integração nessas políticas públicas. Por exemplo, o Ministério da Justiça, FUNAI, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, tem grande dificuldade de dialogar em conjunto. Já estive em Brasília, juntamente com comunidades indígenas, da Amazônia e aqui do Mato Grosso do Sul, trabalhando em relação, por exemplo, à constituição e implantação de corredores ecológicos em terras indígenas, e a gente não conseguia se entender. Então, essa falta de integração de políticas públicas tem me levado a desenvolver uma apreciação, por isso que o trabalho é chamado exatamente isso, numa abordagem integradora, integrando as questões de caráter cultural antropológico às questões de caráter de gestão mesmo do território dessas populações, dentro das grandes questões dos seus direitos, a manutenção da sua sobrevivência física e cultural, e a necessidade da biodiversidade não apenas ser mantida, mas ser aumentada, já vista que a maioria dessas áreas nas nossas regiões, não estou falando da Amazônia, não estou falando do Nordeste, estou falando aqui Mato Grosso do Sul, principalmente Guarani e Caioá, a situação é realmente crônica, não é deficitária, é crônica, porque eles não têm, às vezes, água, não têm, tem que procurar água em outros lugares, lenha para fazer, para cozinhar, não tem, enfim, situações realmente totalmente debilitantes e desumanas. Esse livro é resultante também de um pós-doutorado no Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática Aplicada da Unicamp, Campinas, e com coautoria do professor Henrique Ortega e José Maria Guzmán Ferraz, ambos participantes desse laboratório ao qual estou associado. Rapidamente, a antropóloga Manoel Carneiro da Cunha, realmente é uma luminária no mundo da antropologia, entrevista a Joana Moncal, caros amigos, edição 2010, diz o seguinte, Para Lévi-Strauss, o papel do antropólogo é o de sensibilizar o Ocidente às diferenças e tentando entender a sociedade mais distante de nós, em vez de fazer uma introspeção à la Descartes, faz-lo perceber a verdadeira dimensão do humano. Acho que a antropologia teve e continuará tendo um papel importante na revalorização das diferenças e na crítica ao modelo assimilacionista que se faz chamar de progresso. É uma crítica bastante contundente, mas o que temos para apresentar? Outra citação que me traz muita alegria é de Barra Ola, que diz assim, Então, dentro dessa visão mais abrangente, onde cada ser humano faz parte de uma única humanidade, e onde nenhum ser, nenhum grupo étnico pode ser visto como melhor ou maior do que os outros, se coloca que a reprodução desse estereótipo, centrado em visões exóticas sobre os indígenas, como os que os retratam, enquanto portadores de costumes tidos como primitivos, leva a políticas ineficazes e danosas para essas populações e a fracassos na implementação de projetos de etno-desenvolvimento. A questão fundiária, que ainda não está resolvida, conduz a inchaços populacionais nas minúsculas terras indígenas regularizadas e ao desenvolvimento de um movimento indígena que tenazmente reivindica a parte significativa de seus territórios. No combate a esse cenário, a obra traz relevante aporte para a política de gestão territorial e ambiental em terras indígenas, bem como para discussões sobre o desenvolvimento regional e apresenta uma trajetória de relações com órgãos públicos voltados à promoção de políticas sociais, étnicas e ambientais que envolvem os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, em especial a terra indígena de Dourados. Ora, o nosso município, estamos revisando o plano diretor da cidade, de 2003, e a questão indígena está no plano diretor de 2003, mas realmente nunca foi enfrentada de uma forma coerente, mesmo sendo terra federal, o município e os vários agentes sociais podem e devem, de fato, apoiar o desenvolvimento dessas comunidades. Agora, em relação à estrutura do livro, terminando mais ou menos as características no qual se enquadra, o início é um contraponto a uma perspectiva sociocultural eurocêntrica, ou seja, o eurocentrismo, a visão do ocidental, superimposta e esmagando qualquer cultura de outra, com outras características, e esses modelos e padrões de desenvolvimento predatórios aos quais estamos sujeitados, e essas populações foram sujeitadas nos últimos 500 anos nas Américas, trazem a discussão sobre as comunidades indígenas Caioá e Andeva, principalmente no Mato Grosso do Sul, e um diagnóstico geral e classificação das condições socioecológico-territoriais nessas terras indígenas visitadas. A segunda parte fala das possibilidades atuais de melhoria das políticas públicas, dessa integração, de ações integradas, no caso das terras indígenas borórias de Agapiru, na RID, Reserva Indígena de Dourados, inclusive com um orçamento, que é um programa de oito anos, um orçamento de cerca de 80, 90 milhões de reais, para apenas traduzir, em realidade, algumas questões que possam melhorar as condições ambientais e sociais dessas populações. Isso se baseia na Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, o PNRGAT, e nas condições ambientais atuais dessas terras indígenas que foram avaliadas. Os desenvolvimentos recentes, nós tivemos naquela época, em 1918-19, o livro saiu no início do ano passado, é sobre o grupo de pesquisa para a atuação em terras indígenas Taperendi, ou Caminho Iluminado, onde esse grupo visitou várias áreas indígenas, principalmente alguns projetos de desenvolvimento pela Itaipu Binacional, que encontrou áreas para várias comunidades indígenas, está apoiando o seu etno-desenvolvimento de uma forma muito interessante, com participação e com um desenvolvimento realmente participativo, de fato, autóctone, de dentro para fora, de uma forma muito interessante. Na quarta parte do livro, a gente quantifica um sistema agroflorestal aqui em Dourados, pela metodologia emergética, para ajudar, inclusive, a visão de que sistemas agroflorestais são as melhores propostas para o desenvolvimento dessas populações, e eles têm esse conhecimento milenares, não precisa nós ensinar para eles, mas precisamos encontrar nas políticas públicas apoio para esses sistemas que já estão há muitos centenas de anos com eles. E, finalmente, articulações futuras, terminando a minha exposição, a questão do processo de desenvolvimento, dos elementos futuros ligados à interação entre a universidade, no TRIPE, ensino, pesquisa e extensão, providenciando uma interface entre a sua pesquisa e a sua atuação para ajudar a integração de políticas públicas através de um núcleo de integração de políticas públicas que viria a integrar as funções de captar os interesses tanto dessas populações quanto dos pequenos municípios ao redor de Dourados, numa sala de projetos e uma casa da prefeitura que teria essa função de atrair e de desenvolver projetos específicos, haja vista que muitas prefeituras aqui ao redor têm comunidades indígenas envolvidas. Então, agradeço a oportunidade de explicar um pouco esse trabalho e espero que vocês venham a ler e estou totalmente à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou aprofundar qualquer assunto nesse sentido. Muito obrigado. Professor Vitor, nós que agradecemos. Se eu puder fechar o microfone. Por gentileza. Isso, muito obrigado. Nós agradecemos a sua explanação. Eu gostaria de lembrar a todos, todas que nos assistem, que acompanham essa live ou que venham a assistir posteriormente, que todos os livros publicados pela editora da UFGD, impressos, eles estão disponíveis também no formato online, na nossa página de portal de livros de acesso aberto. Então, por meio do site da editora da UFGD, vocês podem acessar esse material, logicamente, além de, se alguém desejar posteriormente adquirir o livro impresso, o livro físico, há um caminho para a compra, para a aquisição desses livros também. Vocês podem obter as informações diretamente na página da editora da UFGD, mas também já podem acompanhar de forma online essas publicações todas. Todos os livros publicados pela editora, impressos, também estão disponíveis online. E apenas o esclarecimento aqui também, as pessoas que chegaram posteriormente, aqueles que ainda não conhecem, eu estou aqui na função de coordenador da editora da UFGD, mas essa noite realmente é fundamentalmente para os servidores da editora, e para os autores e autoras, eu faço um papel mínimo de mediar esse trabalho grandioso que todos vocês vêm fazendo e fazem diuturnamente. Então, agora, eu vou iniciar aqui o convite para a apresentação das obras referentes ao edital 01-2018, foi um edital lançado pela nossa editora para obras comemorativas. Muito importante também que todos percebam, nossa editora tem procurado e tem adotado essa postura de trabalhar por editais desde a gestão anterior, que era do professor Rodrigo Garofalo. Então, é um procedimento, uma forma de gestão que nós damos continuidade e queremos cada vez mais levar isso adiante por meio dos editais públicos. Então, neste momento, convido para a exposição do livro A UFGD na Memória Científica, Contribuições do Programa de Pós-Graduação em Educação, será apresentado por uma de suas organizadoras, professora Gisele Cristina Martins Real, que organizou a publicação em conjunto com a professora Eugênia Portela de Siqueira Marx. Professora Gisele, fique à vontade. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que eu venho apresentar essa obra organizada por mim, Gisele, e pela professora Eugênia Portela de Siqueira Marx. Nós somos professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação e nós fomos as responsáveis, então, por organizar essa obra que a gente intitulou a UFGD na Memória Científica as Contribuições do Programa de Pós-Graduação em Educação. A nossa proposição, quando a gente submeteu a esse edital, que era de obras comemorativas, era que em 2018, naquele momento, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFGD estava comemorando 10 anos da sua criação. Naquele momento, inclusive, a UFGD comemorava a nota 5 que o nosso programa obteve junto à avaliação da quadrienal da CAPES, que é a coordenação vinculada ao Ministério da Educação que trata da pós-graduação. Achamos que a gente tinha que fazer uma comemoração especial para essa ocasião. Então, nós resolvemos registrar e divulgar o que a gente chama de memória científica. A gente entendeu que um programa de pós-graduação teria como memória as suas pesquisas, tanto de seus professores como de seus pós-graduandos, os mestrandos e doutorandos. Então, nós fizemos essa memória científica. Ela foi organizada, então, por textos, todos textos inéditos, mas que tiveram origem em dissertações, teses e em pesquisas dos seus professores. Que, para essa seleção, nós olhamos as teses e dissertações e pesquisas que tinham como foco a própria UFGD. Então, a nossa perspectiva mesmo era contribuir com a própria gestão da instituição, da UFGD, que os gestores futuros, os atuais, pudessem ler o que é que o nosso programa já produziu sobre a própria UFGD, enquanto uma instituição de educação superior, ali reunidos todos numa única obra. Nós, então, organizamos 13 capítulos que ficaram organizados em quatro partes, digamos assim. Então, a primeira parte, a gente intitulou que seria a memória da educação da UFGD, a própria história do programa de pós-graduação. O que a gente achava importante mostrar para uma instituição sobre a importância da pós-graduação, da formação de altos quadros para a área de educação. Esse texto foi escrito pelos professores Reinaldo dos Santos e Magda Sarat de Oliveira, também professores do nosso programa. A segunda parte, a gente intitulou A memória científica pelos docentes pesquisadores. São quatro capítulos. O primeiro capítulo foi escrito por mim mesma, que escrevi sobre a expansão da educação superior na e da UFGD. Observando como a UFGD, a expansão promovida pela UFGD, com a criação dela, desde 2005 até aquele momento, 2018, como ela tinha promovido, contribuído com o cenário da região centro-oeste, especialmente do estado de Mato Grosso do Sul. E como as políticas nacionais, também de expansão, surtiram efeitos aqui na nossa instituição. Um outro capítulo foi tratado sobre o acesso à educação superior e o Jonas, nosso pesquisador técnico da UFGD, Jonas de Paula de Oliveira, ele foi analisando o processo de acesso à UFGD, tanto pelo SISU, como pelo seu vestibular. Um outro capítulo, ele foi escrito pela professora Eugênia de Siqueira Marques, em contribuição com os pós-graduandos Fabiana Oliveira e Leandro Silva, que trataram da implementação da Comissão Verificadora Étnico-Racial na UFGD. Depois, nós tivemos a nossa terceira parte. A terceira parte tratava a memória do programa de pós-graduação em dissertações e teses. Então, nós tivemos o José da Silva Santos Júnior, também técnico da UFGD, hoje doutorando, esse texto que ele vai tratar sobre a evasão de cursos de graduação na UFGD, é fruto da sua dissertação de mestrado. Nós temos, o sexto capítulo foi escrito pela Ana Maria da Silva Magalhães, também técnica aqui da UFGD, já doutora, concluída, esse texto se refere à tese de doutorado dela, que ela vai falar sobre alguns elementos para compreender o processo de expansão da pós-graduação na UFGD. O sétimo capítulo vai falar um pouco sobre a questão da internacionalização na UFGD. Ele foi escrito pela mestranda, hoje já mestre, Verônica Pietro de Oliveira, que é técnica na UFGD, e ela tratou do programa Mobilidade Mercosul, no período de 2016, quando foi a criação deste programa e os seus efeitos na UFGD. Também sobre a internacionalização, nós tivemos uma análise de Ana Cristina Brito, já mestre, que tratava dos programas de aquisição de língua estrangeira e os efeitos na UFGD. O inglês sem fronteira e o idioma sem fronteira, como eles se desenvolveram no contexto da UFGD. Tivemos a outra técnica da UFGD, atualmente doutoranda, a Aline dos Anjos, que vai falar sobre a implementação da lei 12.711, que era a lei de cotas aqui na UFGD. Sobre os acessos aos indígenas da UFGD, Maurício Silva, que vai tratar. No nosso décimo capítulo. No décimo primeiro capítulo, foi tratado da implementação e a implantação da educação à distância na UFGD. Foi escrito pela professora, que atuou no programa de pós-graduação em educação da UFGD, atualmente diretora da Faculdade de Educação à Distância, professora Elisabeth Matos, e pela técnica Tânia Juscelene Vieira Vilela. Nós também tratamos do PIBID, na UFGD, este programa que fala sobre estímulo e incentivo à docência na educação superior, que foi escrito pela mestranda Karen Eick, e pela professora, doutora Maria Alice de Miranda Aranda, e pela doutoranda Adriana Biscaro. Para encerrar a nossa quarta parte, a gente intitulou A Memória Encontrada pelos Pesquisadores do nosso programa. E, então, nós trouxemos uma dissertação de mestrado, elaborada no curso de Geografia, que muito é citada pelos nossos professores e alunos que tratam da UFGD, que foi escrita pelo técnico Marcelo Matias. Marcelo Matias, ele fez a dissertação dele, falando sobre o desenvolvimento regional na concepção institucional, ao fazer uma análise dos documentos elaborados no contexto da UFGD. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre a estrutura, o sumário do nosso livro, que mostra um conjunto de políticas nacionais que impactaram na UFGD. Nós concluímos que a UFGD fez uma diferença muito grande no contexto da região centro-oeste. O processo de expansão e todos esses programas foram acolhidos e foram desenvolvidos de uma forma bastante intensa, fazendo uma diferença considerável, estatisticamente, apontada aqui para a nossa região da Grande Dourados e para o todo o estado do Mato Grosso do Sul. A gente contribuiu efetivamente com o acesso de mais pessoas à educação superior. Acho importante também, assim como o Vitor, que me antecedeu, falou sobre a importância e a receptividade, a competência da editora da UFGD. A gente pode perceber pela capa do livro como o livro todo, ele foi muito bem cuidado. Comemoramos, né, o lançamento chegou quando a UFGD completava 15 anos da criação. Então, podem ver que a capa tem uma foto da UFGD. Essa foto, ela foi trabalhada de forma que desse sentido um pouco antigo, embora seja uma instituição tão recente, para mostrar que se refere à nossa memória. Nós estávamos tratando de programas desde a criação da UFGD, de forma geral, envolveu desde 2005 até 2018, né, que foi quando nós concluímos essa organização. Então, a gente queria deixar aqui registrado os nossos muito agradecimentos e parabenizar, em nome do Giovanni, toda a equipe da editora. Acho que, além da capa, da organização, da qualidade que o livro impresso, ele foi desenvolvido, eu queria mostrar a quem seria o público que a gente pensou ao publicar ou lançar este livro. Não é só uma contribuição que a gente espera dar para a própria gestão da UFGD, a partir de agora, olhar como que foi feito, que técnicas, que metodologias foram usadas, que programas foram desenvolvidos, mas, especialmente, a gente acredita que esta obra pode contribuir com muitas outras pesquisas, não só no âmbito da UFGD, mas, especialmente, para pesquisadores, para estudantes de curso superior, de pós-graduação, que queiram desenvolver pesquisas sobre a gestão na educação superior. A UFGD, ela foi criada dentro de um programa institucional, e ela desenvolveu, a partir dela, novos programas institucionais. Ela é uma instituição que vale a pena ser observada de forma a observar outros cenários, outras instituições. este livro reúne, então, um conjunto de conhecimentos que pode ser, trazer contribuições para análise de outros contextos, especialmente sobre a educação superior. Então, a diversidade deste público, tanto para quem atua na UFGD, mas também para quem não é da UFGD, e procura estudar e conhecer sobre a educação superior neste nosso país. para encerrar, eu ainda também gostaria de ressaltar o que se trata de um livro aberto. Este nosso livro é um livro aberto. O que isso significa? Significa que ele pode ser acessado pela página da nossa editora por qualquer pessoa. A obra impressa, ela tem uma qualidade digna que dá vontade, realmente, da gente ter a obra impressa, mas ela viabiliza, democratiza esse nosso conhecimento, quando ela disponibiliza a sua versão em PDF aberta na página da UFGD. Então, eu gostaria de convidar todos e todas para que possam conhecer a memória científica que retrata da UFGD. É um pouco do nosso trabalho no nosso programa de pós-graduação, isso ajuda a divulgar, a que as pessoas conheçam o nosso programa, mas conheçam também a UFGD, as políticas educacionais brasileiras, por meio deste nosso livro. Então, que todos tenham condições, graças a essas políticas, de acessar os livros da nossa editora de forma aberta. Então, eu estendo o meu convite para que vocês possam interagir com todos os pesquisadores do nosso programa, e, enfim, possam discutir, e a gente possa, a partir de agora, construir junto novas memórias para o UFGD e para o nosso programa. Obrigada. Muito obrigado, senhora Gisele, pela apresentação do livro. E fica aí, mais uma vez, o convite para que possamos fazer o download dessas publicações, lê-las, compartilhá-las, né, e também, se desejarem, podem solicitar a compra do livro impresso, enfim, entrar em contato conosco na editura. Agora, dando continuidade às apresentações ainda de obras do edital 1-2018, de obras comemorativas, nós convidamos o professor Manuel Pacheco Neto para a apresentação do livro 10 Anos de Caminhada, o curso de licenciatura em educação física da FAED UFGD. Professor, fique à vontade. Dez minutos. Bem, boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui podendo conversar com vocês, né? Quero já, de início, parabenizar e agradecer a toda a equipe da editora da UFGD pelo trabalho excelente que vem sendo desenvolvido. trabalho esse que tem aí uma antecedência já, digamos, até remota, né? Trabalho que vem sendo muito bem conduzido já há anos e que continua sendo bem conduzido. Esse próprio evento de hoje, com todo o cuidado que ele está sendo de fato conduzido por toda a equipe, de fato, nos mostra a continuidade dessa qualidade estabelecida, né? Então, primeiramente, quero de fato dizer, né? Que o que seria, né? Eu gostaria de dimensionar aqui juntamente com vocês, o que é um lançamento de livro, né? Lançamento de um livro é, na verdade, um convite, um convite, né? Para que o mesmo seja livro. É um convite à leitura do livro. Portanto, logicamente, na apresentação de um livro que está sendo lançado, não há possibilidades de que o apresentador, quem esteja apresentando, se estenda muito, né? Principalmente para mim, que estou aqui falando depois, justamente aí, dos professores que falaram antes de mim, né? O professor Vito, a professora Gisele, depois virão também aí grandes professores para falar. Portanto, a gente fica aí numa situação um tanto quanto incômoda, né? Até para que nós possamos fazer a nossa apresentação, né? Portanto, o que eu gostaria de dizer bem claramente é que nós vamos fazer aqui a leitura, né? Do sumário, com uma exposição a respeito do próprio sumário do livro, da estrutura, né? Da estruturação do livro, para que a gente possa dividir algumas ideias com vocês, ok? Então, vamos lá. O prefácio que foi feito, escrito pelo professor doutor Wagner Moreira, né? Pesquisador da área da educação física, de fato, uma pessoa reconhecida internacionalmente, né? Fez o prefácio dessa obra para nós, né? O professor Wagner já veio aqui na UFGB em eventos da área da educação física, prestar a sua contribuição a convite nosso daqui do curso de educação física. Depois vem a apresentação, onde nós fazemos aí inicialmente o que seria realizado ao longo do livro. Depois nós temos um capítulo inicial, que seria o início do curso de educação física, onde nós fazemos uma recuperação a respeito justamente dos primórdios, de fato, do curso de educação física. Na sequência, nós tratamos do projeto pedagógico do curso de licenciatura em educação física, fazendo aí comentários sobre esse projeto pedagógico, né? Desde a sua fundamentação teórica, até mesmo a sua aplicabilidade prática. Depois nós falamos do curso de pós-graduação Lato Senso em educação física escolar, né? Portanto, um curso de especialização, né? que foi implantado na UFGD, né? No ano, mais especificamente no ano de 2010, e tivemos aí, naquela oportunidade, 54 inscritos neste curso de pós-graduação Lato Senso, e tivemos uma, portanto, êxito, né? No início dessa nossa intenção de educação continuada pelo curso de educação física. Depois, vem uma sessão do livro, né? Que é justamente Eventos e Projetos Diversos, onde é abordado o seminário sobre educação física escolar e saúde, que foi um evento pioneiro, depois o primeiro torneio de voleibol e intercursos, também lá nos primórdios, o curso de educação física da UFGD no programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID, que começou em 2010, né? Que começou o curso de educação física a participar do PIBID, na sequência, o curso de educação física da UFGD, conhecendo, né? O contexto da inserção do curso de educação física no PIBID, e depois abordamos o início das atividades, a consolidação no PIBID, né? O PIBID, na verdade, a educação física é um dos primeiros cursos, né? A participar, né? Justamente aí do PIBID aqui na UFGD. Tanto é que o PIBID havia sido implantado um ano antes e a educação física esteve já presente no PIBID a partir do seu segundo ano de funcionamento na universidade. Depois vem um capítulo, né? Chamado o curso de educação física da UFGD no programa de licenciaturas internacionais, né? Onde houve justamente uma inscrição neste programa, a submissão de um projeto, né? Nesse programa de licenciaturas internacionais, né? O curso de educação física submeteu um projeto, esse projeto foi aprovado e daqui para Portugal, para a Europa, foram enviados sete alunos para que lá estudassem durante dois anos, né? Três professores participaram deste projeto, né? se revezando no atendimento aos alunos lá na Europa. Um projeto que infelizmente de fato não teve continuidade, depois que foi mudando gradativamente a política governamental em relação à educação e ao esporte e esse precioso projeto não teve mais continuidade. Mas o curso de educação física da UFGD teve de fato a felicidade, né? De de fato participar desse projeto enquanto ele ainda estava em vigência. Esses sete alunos tiveram formação dupla, né? Formação dupla de dupla nacionalidade podendo exercer as suas atividades como profissional de educação física tanto no Brasil quanto em Portugal. Até hoje esses alunos lembram, né? Dessa estadia de dois anos em Portugal. Aí depois nós temos aqui uma parte que fala justamente sobre o quarto Congresso Centro-Oeste de Ciências do Esporte foi organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em Brasília e Distrito Federal. Naquela época nós tínhamos duas classes, né? Duas salas de educação física apenas que se fizeram presente em massa lá em Brasília participando desse evento importante. Depois nesse evento lá em Brasília nós tivemos a oportunidade de organizar a primeira secretaria estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte aqui em Mato Grosso do Sul e trouxemos o quinto congresso para cá aqui para Dourados e realizamos uma grande equipe uma ampla equipe que de fato uniu forças para realizar esse projeto aqui na universidade aqui na UFGD principalmente sob a responsabilidade da Faculdade de Educação FAED todos uniram forças e foi feito esse evento esse importante evento é um evento um evento de grande projeção na área da educação física foi o quinto congresso centro-oeste de ciências do esporte depois a realização do primeiro simpósio com o FGD em movimento que foi realizado em 2014 né sobre os ofícios aí justamente da pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis na época com uma grande contribuição também da Faculdade de Educação e do curso de Educação Física né de uma forma bastante integrada né a pró-reitoria trabalhou juntamente com o curso de Educação Física e foi feito esse evento depois a gente aborda também o terceiro congresso de Educação da Grande Dourados né o terceiro congresso de Educação né que o curso de Educação Física ficou responsável por organizar este evento foi de fato de exclusividade em termos organizacionais do curso de Educação Física da FGD todo mundo de fato participou em termos de trabalho e o evento foi coroado de êxito aí nós temos também ainda o curso de Educação Física nos Jogos Abertos da FGD onde é feita uma recuperação a respeito da trajetória do curso de Educação Física nos Jogos Abertos não apenas no que diz respeito logicamente no que diz respeito a performance mas também no que diz respeito justamente a participação efetiva do curso de Educação Física da FGD na sequência é abordado justamente a história da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física essa sessão do livro esse capítulo do livro ele teve uma contribuição significativa inclusive dos próprios acadêmicos que de fato prestaram informações preciosas para que a gente pudesse escrever a respeito da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física depois nós falamos dos Jogos Internos da Educação Física o GIEP os ciclos de palestras temas emergentes em Educação Física a semana comemorativa dos 10 anos do curso de Educação Física Portanto a gente percebe aqui que estamos chegando desde o início do curso que foi que iniciou-se que o curso começou em 2009 mais especificamente no dia 10 de março estamos chegando aqui na semana comemorativa dos 10 anos do curso de Educação Física também em março de 2019 com a realização justamente do Simpósio de Educação Física da Grande Dourados que foi uma realização importante de fato com palestrantes de renome nacional e internacional que estiveram em Dourados e essa realização foi uma realização no sentido literal da palavra foi uma realização efetivamente coletiva de todo o curso de Educação Física foi um evento importante para a área de Educação Física e nós recebemos aqui na UFGB pessoas oriundas de diversos quadrantes do Estado diversos municípios e também ainda até de fora do Estado foi um evento coroado de êxito isso ocorreu o ano passado em março portanto do ano passado 2019 quando o curso completava exatamente os seus 10 anos e fechando o livro nós temos as expectativas de implantação do curso de bacharelado em Educação Física essa expectativa essas expectativas já vem de fato sendo amadurecidas ao longo do tempo todas as pessoas do curso discutem a respeito disso e a implantação do bacharelado me parece de fato alguma coisa inexforável mesmo ela vai acabar acontecendo é importante que aconteça até para que nós não tenhamos evasão de alunos que fazem a licenciatura aqui na UFGB e depois vão para outras instituições para fazer o seu curso de bacharelado então essa última parte é justamente sobre as expectativas de implantação do curso é uma parte inclusive pequena é uma sessão do livro pequena até porque não tem muito o que contar o curso ainda está em estudo aí nós temos as palavras finais nós temos também ainda uma sessão do livro é chamada reconhecimento onde estão listadas todas as pessoas né que contribuíram de forma efetiva para não apenas a implantação do curso como também para o curso como um todo ao longo do tempo né então nessa sessão reconhecimento foi feita uma tentativa de menção de todos os nomes das pessoas que efetivamente participaram da consolidação não apenas da implantação como também da consolidação do curso de educação física depois disso nós temos os relatos né os relatos de profissionais de educação física que compõem ou compuseram o quadro docente do curso de licenciatura em educação física da UFGD nessa sessão pessoal nós temos uma uma contribuição de diversos professores né contribuíram conosco os professores Daniel Trainagama o professor Gustavo Lewandowski a professora Josiane Filos de Freitas também ainda o professor Mário Sérgio Vaz da Silva a professora Marina Vinha a professora Jaqueline da Silva Nunes a professora Zélia Milani Parisotto a professora Ida Carneiro Martins o professor Luiz Rogério Romero a professora Lara Helena Gomes o professor Joel Ferreira e eu também fiz uma contribuição nesse sentido então todos esses professores mencionados fizeram relatos a respeito justamente da sua trajetória dentro da educação física e também com mais ênfase né pessoal dentro do curso da própria UFGD então eu aproveito inclusive o momento para agradecer a esses colegas que efetivamente contribuíram com a escrita desses relatos que enriqueceram de fato o livro agradeço também ao Acadêmico de Educação Física egresso do curso de Educação Física o professor Geone Bernardo que efetivamente fez todas as fotos da galeria de imagens né que registrou as fotos todas e por fim pessoal né é importante que se diga né que o curso de Educação Física da UFGD nos seus primeiros dez anos ele avançou livre do obscurantismo que hoje se projeta oficialmente sobre a educação brasileira nós temos uma situação em que e por que que eu estou falando isso porque isso afeta diretamente a educação física nós tínhamos o Ministério do Esporte que foi criado em 1995 por Fernando Henrique Cardoso esse Ministério Ministério do Esporte foi depois robustecido fortalecido com as políticas posteriores né no que diz respeito a governos que efetivamente passaram pela República Brasileira posteriormente ao Fernando Henrique robusteceram o Ministério do Esporte acontece que em 2019 mais especificamente em janeiro né foi apenas iniciar o governo do presidente atual foi simplesmente extinto o Ministério do Esporte isso se projeta claramente sobre a educação física por isso então nós registramos que no momento futuro alguém que for escrever sobre a educação física e o esporte no Brasil vai partir se partir a de fato da datação né da data de 2019 já vai partir verificando esse recuo no progresso do esporte brasileiro isso é importante que se diga uma outra questão também que eu acho que é importante que se diga nós estamos com um chefe de estado que é professor de educação física o professor de educação física que a sua primeira medida é exterminar o Ministério do Esporte então é uma de fato uma atitude que causou um grande prejuízo para a nossa área né então nós esperamos que dias futuros possam nos trazer novidades melhores né mas de fato os primeiros dez anos do curso de educação física da UFGD não ocorreram sob essa égide ocorreram em outros níveis de interações no que diz respeito às políticas educacionais brasileiras por último eu quero de fato mais uma vez reiterar os meus agradecimentos a todos e todas da editora da UFGD por mais esse lançamento de livros coletivo de livros e também aí me congratular com todas as autoras os autores as organizadoras e os organizadores que falaram antes de mim e os que falarão depois também e peço desculpas por qualquer provável falha que nós possamos ter cometido muito obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos e todas Obrigado professor pela sua apresentação nós agora damos continuidade então com a apresentação das obras do edital número 4 de 2018 obras acadêmicas nós vamos convidar para a apresentação do livro Desdobrando Impressos Mulheres Educação e História a Ana Gonçalves Souza que é uma das apresentadoras uma das organizadoras deste livro juntamente com a professora Adriana Aparecida Pinto e com a Paula Faustino Sampaio então a Ana esteja à vontade Boa noite a todos e a todas com imensa alegria que participamos da divulgação de obras coletivas pela editora primeiramente gostaria de parabenizar a editora pela belíssima organização pelo apoio que sempre nos deu nos livros por todo o empenho que desde o começo do edital vem nos apoiando e nos atendendo com zelo amparo e que é de parabéns por todo o empenho que desde 2018 vem nos dando a obra conta com o prefácio da professora Tânia Regina de Luca que é uma das mais importantes pesquisadoras sobre imprensa no Brasil que muito enriquece a obra e que traz todo o amparato no prefácio sobre como o trabalho dos impressos como é importante sobre a discussão de imprensa e como que é o trabalho sobre o cortejo da imprensa a obra a produção da obra culmina no esforço de sistematização organização e parcerias institucionais entre pesquisadores de todos os níveis de formação desde aqueles contemplados por estudos de iniciação científica aos que apresentam resultados de pesquisa de estágio de pós-doutorado os quais reunidos apresentam os resultados de pesquisa de estágio de pós-doutorado e os que evidenciam a proficuidade dos temas que lançam a publicação permeada pela tipologia de documental da ordem dos impressos o livro conta com 18 capítulos que compõem a publicação 13 desses capítulos mobilizam jornais revistas e que circulam em diferentes momentos e contextos históricos enquanto a documentação privilegiada a obra está organizada em três eixos temáticos estruturantes o primeiro eixo intitulado sobre impressos a educação em mulheres caminhos diversos da pesquisa esse primeiro eixo contém estudos que abordam sobre a educação e educação feminina em jornais e revistas correspondências dicionários livros didáticos e entrevistas essa parte contém reflexões sobre a parte da pesquisa histórica educacional impressos para mostrar como a educação foi construída no e por meio das representações forjadas por essas tipologias documentais também mostram como em diversos momentos e lugares abordam a abordagem da educação feminina nos impressos foi importante para pensar a formação da sociedade brasileira nesse eixo temático conta com seis capítulos que trabalham sobre essa parte da educação feminina através dos jornais e que muito enriquece a pesquisa desses pesquisadores como trabalhar com dicionários como trabalhar com entrevistas nessa parte de como entender os impressos no contexto do tempo como se trabalha com um aparato da educação feminina nesses dicionários nessas revistas em livros didáticos como que é percebido essa discussão através dos impressos já o eixo temático dois impressos imprensas e mulheres abordagens socioculturais contém oito capítulos que analisam jornais e revistas para mostrar as representações acerca das mulheres e como a imprensa é voltada aos diversos segmentos notadamente do século XX pensou as construções de gênero como é percebida através da imprensa no século XX essas representações das mulheres como que tanto jornais como revistas abordam essa temática nesse período são discussões ricas para que possamos entender como que esses trabalhos podem ser estudados e analisados no decorrer do tempo como que nós historiadores pesquisadores estudantes podemos trabalhar com essa temática a partir dessa imprensa em que muito tem a nos dizer como pensar através desses trabalhos desses capítulos que esses autores vêm nos apresentar nesse eixo a discussão da imprensa que muito nos instiga e nos mostra todo um aparato da imprensa já o eixo temático 3 imprensos sujeitos de história operações possíveis traz estudos sobre impressos do século XVIII e XX que evidenciam como novas perguntas possibilitam apresentar os impressos ainda que pouco estudados ou não estudados a discutir os silêncios no campo histórico como que aqueles impressos que foram pouco trabalhados ainda podem ser vistos pelo pesquisador e que foram trabalhados nesses capítulos e que muito nos traz o convite a entender através desses estudos no eixo temático 3 que são ricos de possibilidades para pesquisas como entender esses trabalhos e que como nós podemos trazer para nossa compreensão e que muito nós temos ao ver da obra a amplitude temática que não se mede pelo arco temporal que é a barca ou pela multiplicidade de olhares para objetos de natureza semelhantes como que nós olhamos os nossos objetos a partir da imprensa como que é percebido aos leitores o que qualificamos como visões do possível ou seja apresentar estratégias metodológicas para pesquisa com os impressos como que de natureza periódica seriada periódica e seriada dar visibilidade a documentação da pesquisa que parece ser árdua e morosa bem como evidenciar o alcance dos diálogos que podem e devem ser estabelecidos a partir dos interesses comuns e para finalizar trazer uma parte do que a Tânia Regina de Luca nos convida para fazer a leitura da obra sobre as breves menções que indicam um percurso da leitura de diversos do apresentado no índice a opção foi a de desdobrar essas páginas a partir de certa ordenação das fontes mobilizadas pelos autores vale lembrar que desdobrar também pode significar dividir reordenar e aí reside o prazer da leitura cada um pode percorrer os capítulos no sentido e direção que lhe parecer mais conveniente o que é possível graças ao rico e diversificado cardápio aqui ofertado fazer um convite a todos a vir compreender e ler sobre a parte de como trabalhar os impressos como que é percebido essas discussões nos capítulos e dizer que através do livro fazer um convite para a leitura do livro para perceber a importância dos estudos com a imprensa qual a importância de fazer estudos sobre os periódicos sobre os dicionários dos livros didáticos como que podemos através dessas fontes fazer estudos em que muito enriquece tanto a parte acadêmica como também de pesquisas importantes para a área e parabenizar mais uma vez a editora agradecer em nome meu da professora Paula e da professora Adriana pelo trabalho sempre que tiveram de dedicação e de empenho o nosso muito agradecimento muito obrigado Ana pelas suas considerações e apresentação desta publicação e dando sequência a esta sessão nós convidamos agora o Jones para a apresentação do livro Manuel de Barros Infâncias Invenções e Experimentações suas considerações que a vontade obrigado professor Giovanni boa noite a todas e todos estou muito feliz em estar aqui com vocês feliz de ouvir os colegas e as colegas o Vito a Gisele o Manuel e a Ana eu acho que tão importante quanto cada uma cada um de nós apresentarmos é também ouvir as colegas e os colegas nesse movimento de socialização de aprendizagem eu agradeço também muito aquelas pessoas que me antecederam e também obviamente vou ficar muito atento às pessoas que falarão depois de mim muito obrigado agradeço imensamente a editora acho que nós estamos aqui também por causa da editora do papel que ela cumpre junto ao FGD e agradeço ao professor Giovanni a Vanessa ao Divaldo a Sinara a equipe da revisão a Raquel a Rosa e também agradeço o professor Rodrigo que também participou da coordenação no período anterior que também teve um papel importante no processo de construção do livro de contato etc e agora o professor Giovanni que está à frente e quero agradecer especialmente o Maurício o Maurício da editora trabalhando com a a visualização do livro com a arte nos surpreendeu bastante eu e o Renato Sutana que somos os organizadores então a relação com o Maurício foi uma relação também não apenas profissional mas foi uma relação também bastante emotiva e esta é uma oportunidade de nós falarmos isso para ele porque no contato com as propostas dele da diagramação da arte nos impactou bastante de alguma maneira a arte do livro e esse é um aspecto muito importante do livro ele é também a arte também é poética eu acho que o Maurício lê com densidade com profundidade com elegância e com muita sensibilidade Manuel de Barros e a arte no livro como já colocou a professora Gisele também em relação a capa do livro que ela organizou é o livro de a gente ficar sentindo de a gente ficar lendo e se emocionando com a qualidade eu acho que a editora dá um salto enorme nesses últimos editais já vinha em grande medida nesse processo de construção bonita dos livros acho que isso é muito importante muito legal então Maurício muito obrigado eu quero agradecer também especialmente o professor Renato Sutana que é da faculdade de letras comunicação e arte eu sou da faculdade de ciências humanas e é uma parceria que eu professor Renato temos já muitos anos eu acho que especialmente pela nossa relação com a literatura e por fazermos a literatura tanto em prosa quanto em verso o professor Renato mais inverso algo das nossas reflexões das nossas pesquisas das nossas análises mas também da nossa existência então Renato muito obrigado você sabe que se não fosse por você esse livro também não sairia por último nesse início eu sei que o tempo é muito pouco mas eu preciso manifestar que a UFGD ela no meu ponto de vista ela não transcorre normalmente nós temos ocupando a reitoria alguém que não foi eleito alguém que não participou nem da da consulta prévia e não está na lista tríplice e eu faço esta manifestação porque eu faço parte da lista tríplice então seria inclusive desonesto da minha parte não fazer essa menção esse processo que eu acho que também caminha junto com aquilo que o professor Manuel colocou a pouco que é um processo de desmonte da daquilo que tange a educação daquilo que tange ao esporte daquilo que tange a universidade então manifesto essa questão né e que acho que precisamos avançar e respeitar os processos decisórios de participação de democracia e da autonomia da universidade bom eu acho que o livro o livro Manuel de Barros infâncias invenções experimentações é também um contraponto a esse momento difícil que o Brasil atravessa esse momento difícil que a ciência atravessa que a filosofia atravessa que a poesia atravessa eu acho que o livro ele é de uma densidade analítica poética narrativa e que se coloca então como possibilidade não apenas de leitura mas também de uma condição de experiência eu acho que o livro que o livro que eu apresento a vocês Manuel de Barros infâncias invenções e experimentações deve ser lido pode ser lido como uma experiência uma grande experiência uma experiência por exemplo que traz nos seus capítulos eu vou ser muito rápido nisso porque eu não teria condição de falar de cada capítulo mas algumas situações são muito instigantes muito provocadoras por exemplo a ideia das infâncias do devir criança dos passarinhos e do andarilho mas não é o devir criança para nós sermos criança do ponto de vista até de uma condição poeril ou infantil fantasiosa ou romantizada a ideia de devir criança é um conceito deleuziano gatariano que é nós também nos compreendermos numa condição de multiplicidade e Manuel de Barros coloca essa multiplicidade quando pensa a poesia também como infância da linguagem a poesia como infância da linguagem ou seja a linguagem manuelina ou barrosiana não é uma linguagem pronta é uma linguagem a fazer é uma linguagem em movimento é uma linguagem em processo como é processo também pensar o Manuel menino na sua condição de infância e na sua condição de educação quem é esse Manuel de Barros mas também quais são os manuais meninos que aparecem na poesia do Manuel de Barros e participam então desse processo ao mesmo tempo formal mas ao mesmo tempo extremamente ocaso extremamente marcado pela intensidade das relações por exemplo de um menino com uma parede por exemplo de um menino com uma pedra por exemplo de um menino com uma árvore adiante como pensar então essa poesia relacionada à filosofia relacionada à geografia a filosofia por exemplo tem um texto que aponta a ideia de desfilosofia desfilosofia Manuel de Barros então pensa e constrói uma poesia que não é filosofia clássica tradicional marcada também pela perspectiva da modernidade da ultramodernidade desse mundo moderno contemporâneo também assentado sobre o processo de produção de mercadoria e de acumulação o Manuel de Barros então pensa nas inutilidades nas insignificâncias e nas miudezas e a partir dessas insignificâncias dessas miudezas dessas coisas inúteis que ele chama atenção o Manuel de Barros estranha a palavra construindo novas palavras então o Manuel de Barros ele produz uma desfilosofia e dá pra dizer que ele produz um desespaço um contraespaço do ponto de vista poético literário ao espaço da dominação do controle da vigilância nesse sentido então o capítulo aponta para uma poesia que precisa precisa e vai inventando inventando um outro espaço inventando um outro mundo nesse encontro das miudezas aliás tem um capítulo chamado o encontro das miudezas e esse capítulo eu quero fazer uma menção especial que foi escrito pela Denise Franco pelo James Rios e pelo Tiago Ângelo mas há poucos meses antes do livro ficar pronto a Denise Franco faleceu mas ela nos deixa nos deixa também um capítulo nesse livro que é esse encontro das miudezas e esse livro então é também uma homenagem nossa minha Jones e do professor Renato a Denise que não se encontra mais entre nós que não pôde ver o livro finalizado mas temos certeza que nesse movimento manuelino ela também estará agora servindo de árvore para passarinho e os passarinhos chegam a ela fazem ninhos nela e cantam com ela obrigado a Denise e a última parte depois das infâncias das invenções vem as experimentações e aí nós inventamos a poesia ou um texto uma narrativa para além da poesia do Mano de Barros instigada por ela instigada então esse é o sentido da experimentação e a poesia do Mano de Barros é para ser experimentada a poesia do Mano de Barros não está pronta ele nos chama nos provoca a inventarmos coisas reflexões ideias espaços mundos a partir dessa poesia aí nós temos a poética devagar 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 mas também devagar geografias marginais e o espaço ínfimo cartografias migrantes e geografias menores e o último capítulo é um exercício andarilho em que um dos autores percorre parte da cidade de Dourados buscando e a partir dessa busca poetizando junto com pedras e mais pedras num sentido numa prática e numa experiência andarilha assim eu termino esse convite para todas e todos lerem o texto e lerem no sentido de ser uma leitura andarilha que não seja uma leitura que se feche no próprio livro muito pelo contrário porque o livro apresenta brechas rasuras muitas rasuras como possibilidade de novas infâncias novas invenções e novas experimentações a partir da vida e a partir da poesia de Manuel de Barros muito obrigado e que consigamos ler Manuel de Barros ler o livro e viver experimentar a vida com mais densidade e com mais intensidade muito obrigado obrigado professor Jones pelas suas considerações agora nós convidamos o professor Fernando Garcia autor do livro História da Tatuagem Corpos Técnicas e Espaços em Transformação professor Fernando fique à vontade obrigado boa noite boa noite a todos vocês me ouvem bem para ele sim Fernando conseguimos ouvir bem bom em primeiro lugar eu quero agradecer a editora da UFGD por essa possibilidade de publicar com vocês é um prazer muito grande eu vim a conhecer a minha relação acompanhando os colegas falando da história da UFGD minha relação com a UFGD começou no meu mestrado esse livro que chega agora às prateleiras da editora é resultado da minha pesquisa de mestrado e a continuidade da minha pesquisa no meu doutorado tem sido feita também na UFGD e eu distingo um pouquinho dos colegas pelo tema eu trabalho com a história da tatuagem no Brasil é uma uma pesquisa um tanto desafiadora por ser um campo ainda muito incipiente dentro da historiografia nacional somos poucos aqueles aliás o outro livro a outra pesquisa historiográfica produzida sobre a história da tatuagem no Brasil coincidentemente foi lançada no ano passado também obviamente isso não é coincidência isso é fruto da própria epistêmica como diria Michel Foucault das próprias possibilidades de de ser e de saber e de investigar de determinado contexto histórico e o que eu busco nesse meu primeiro livro nesse livro da história da tatuagem no Brasil o título em primeiro lugar eu preciso dizer isso o título é um convite a leitura e uma provocação obviamente não é não é a história da tatuagem no Brasil é uma das das muitas que virão das muitas histórias espero eu sobre a tatuagem no Brasil que virão mas como iniciamos esse campo como eu e outros colegas estamos aí publicando já os primeiros trabalhos os campos da sociologia da antropologia já há duas décadas publicam sobre a história sobre a tatuagem e o campo da historiografia mais recentemente veio se se debruçar sobre o tema e é um livro que penso eu seja de uma leitura instigante pelo menos instigou a mim demasiadamente para escrevê-lo foi muito prazeroso escrever esse livro foi muito prazeroso fazer essa pesquisa ver os desdobramentos dessa pesquisa agora na minha segunda pesquisa no curso do meu doutorado então investigo basicamente e aí como um dos colegas disse anteriormente a missão de uma apresentação de um livro é despertar no público o interesse pela leitura então eu venho aqui fazer uma muito breve apresentação do que consta nessa obra do resultado dessa pesquisa então o objetivo principal desse livro o objetivo dessa investigação é tentar compreender como a tatuagem se ressignificou ao longo do século XX ou como dito de forma mais simples e casual como ela deixou de ser algo que era atribuído às classes inferiores algo que era de ser uma coisa de bandido entre aspas aqui e se tornou de repente uma marca tão comum uma marca tão difundida então eu procuro investigar e nesse primeiro momento no momento do mestrado eu procuro investigar isso a partir do prisma da profissionalização do ofício do tatuador e do que a gente chama da institucionalização dos espaços de tatuar então bem a partir de uma teoria burguesiana de campo de formação de campo profissional do tatuador enfim esse debate é feito e é fomentado numa linguagem um pouco mais acessível penso eu propositalmente assim para provocar esse diálogo mesmo para provocar essa discussão dentro e fora da academia a história do corpo em si onde se insere a minha pesquisa onde se insere o meu campo um tanto maior é em si mesma um campo historiográfico um pouco mais recente após anos 80 após anos 90 é que começa a se estabelecer com mais frequência as pesquisas sobre a história do corpo e curiosamente é o nosso objeto mais antigo de intermédio com o mundo o corpo é o instrumento mais antigo que temos para lidar com o mundo instrumento mais antigo que temos para experienciar o mundo e é um objeto relativamente bastante recente no campo da historiografia então as minhas pesquisas partem desse pressuposto tentando entender essas instrumentalizações do corpo tentando entender essas instrumentalizações dessa marca corporal específica que é a tatuagem e compreender como ela atua nesse processo de construção de identidades de construção de estigmas de construção de normalidades e anormalidades como diria o Michel Foucault então é uma pesquisa que instigou muito a mim e eu espero obviamente para ser bastante breve aqui na apresentação que instigue a vocês também para a leitura e que instigue o público de um modo geral os historiadores em específico a leitura porque esse é o objetivo da proposição do trabalho e esse é o objetivo da escrita então não vou me demorar não vou me alongar eu quero para finalizar agradecer ao FGD e quando eu digo ao FGD de uma maneira muito ampla a editora da UFGD especificamente mas também ao curso de pós-graduação em história da UFGD que foi onde eu consegui produzir essa pesquisa sobre a orientação do professor João Carlos que hoje não atua mais no curso que se aposentou mas o professor Fabiano que hoje é meu orientador de doutorado foi membro da minha banca o professor Eudes foi membro da minha banca e hoje foi membro da minha banca de qualificação do doutorado também então eu devo muito do meu desenvolvimento como profissional como historiador à UFGD e publicar esse livro pela UFGD para mim é uma honra muito grande é uma forma de estreitar ainda mais esse diálogo fui docente também substituto na UFGD então é uma forma de estreitar ainda mais esse diálogo e de manter esse laço como instituição que a mim é muito querida e muito cara eu agradeço e convido vocês à leitura muito obrigado Fernando pela explanação do seu livro com certeza instiga bastante aos leitores nós continuamos agora com essa apresentação ainda das obras do edital 4 2018 convidamos o professor Paulo Custódio de Oliveira para a apresentação do livro Literatura e Cinema Malhas da Imagem professor fique à vontade muito obrigado Giovanni tu me ouves bem? sim está ótimo muito obrigado queria agradecer inicialmente a editora da UFGD pela oportunidade que está nos dando da publicação desse trabalho é claro que eu faço esse agradecimento observando a imagem do Giovanni aqui no meu canto superior esquerdo direito mas na verdade existe um conjunto um grupo de pessoas com os quais eu tive um contato maior e eu não posso esquecer de agradecer nominalmente aqui nesse momento é a Vanessa essa menina maravilhosa que liga para a gente passos e meios preocupada com o formato com as estruturas da 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 correção essa menina realmente é uma maravilha eu externo aqui meus agradecimentos a menina Vanessa por todo o trabalho e o empenho que teve na organização editorial desse livro tem também a menina Sinara que está aqui que eu conheço pessoalmente que participou comigo junto ao grupo de pós-graduação lá e também é super cuidadosa muito obrigado minha querida por esse trabalho que você tem feito aí junto à editora né e aí personagens mais distantes mas que também são muito queridas que é o Givaldo esse cara que está nos bastidores aí que é uma eminência parga dessa editora que faz quase tudo aí nesse lugar né a menina Raquel e por extensão o rapaz o Rodrigo que estava no seu lugar Giovanni até você assumir né então eu quero agradecer eu espero ter citado todas as pessoas que estiveram diretamente envolvidas no trabalho da editoração e com isso eu encerro esse agradecimento específico para a editora muito obrigado pela oportunidade de publicar essa obra né eu não tenho palavras melhores para expressar também a preocupação que nos acomete com o cenário político do país que foram ditas pelo professor Jones Dari mais recentemente mas que tocaram aí o Manuel Pacheco e a a menina Gisele né eu não tenho palavras melhores para explicar minha preocupação mas eu quero deixar registrado aqui a minha voz unísona a tudo que foi dito acerca disso né é uma coisa muito importante que deve ser dita e as oportunidades de externar nossas opiniões não podem ser perdidas né então está aqui registrado o meu a minha aqui essência a tudo que foi dito e todas as preocupações que foram levantadas né muito bem eu além desses agradecimentos aqui de casa né que eu acabei de fazer eu gostaria também de dizer alguns nomes sem os quais esse livro teria sido impossível é um livro de organização né eu faço parte do grupo Interartes cuja imagem que vocês estão vendo ali atrás de mim que eu cuidadosamente coloquei para socializar com vocês esse emblema que me dá muito orgulho né e esse 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 grupo de estudo composto por alunos que circundam as preocupações da relação com o cinema e a literatura promove um evento que não foi possível acontecer nesse ano que passou por uma série de motivos mas que tem uma longa história né o evento chama-se CELAC que é o acróstico de seminário de literatura e arte contemporânea né esses artigos que estão reunidos nesse livro vieram de pessoas que direta ou indiretamente participaram desse evento que o grupo Interartes promove né e ele esse esse evento que é o CELAC ele acontece ele tem sede na faculdade de comunicação artes e letras da UFGB que é a facada a minha casa meu lugar né meu meu habitar né e e lá nesse lugar nós do grupo Interartes nos demos uma tarefa na verdade duas tarefas né como Janos o deus grego que tem um olhar para para o passado e outro olhar para o futuro o grupo Interartes tem um olhar que procura compreender como o cenário dos estudos acerca da imagem cinematográfica acerca do lugar da literatura no cenário cultural do país né e essas pesquisas de ponta que acontecem fora da 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 do escopo né das preocupações diretas com a educação e também a preocupação com a própria educação né então o grupo de estudo Interartes primeiro procura forjar a questões e produzir pesquisas acerca do cenário cultural tornado cada vez mais complexo pelo convívio da literatura com outras mídias né que em outro em outra seara ele procura fortalecer as atividades de ensino pela oferta de conteúdos inovadores verticalizados pelo olhar crítico de pesquisadores que se se dedicam a compreender o modo como está se dando a relação entre a literatura e o cinema de uma forma profissional essa tarefa não é uma tarefa muito muito fácil é uma tarefa na verdade bastante hostil muito embora as pessoas acreditem que essa que ela é muito fácil de ser levada a efeito né na verdade não é né pensar o modo como a arte reconfigura como a arte redimensiona a sociedade é uma tarefa humanística muito nobre que a faculdade se dedica que a universidade se dedica e é um esforço intelectual muito grande para se compreender como que as pressões anímicas que estão gravitando em torno do objeto estético elas se materializam nesses objetos né porque elas promovem a erupção de um sentimento de comunidade e um exemplo disso que a gente não esperava que acontecesse de maneira tão trágica né é a influência das mídias nas eleições do nosso tempo ela essas mídias elas claro sempre estiveram por aí né nós não podemos esquecer a rede globo e tudo aquilo que ela significou para o regime militar e continua significando e também mais recentemente o facebook o instagram e o whatsapp né essas essas mídias na verdade trabalham com imagens de movimento das quais o cinema é um tributário primeiro então é muito importante que a nossa sociedade se preocupe com o estudo desse tipo de evento artístico de evento estético né porque o cinema ele catalisa no seu na sua maneira de operar todas as influências que nós estamos sentindo na pele na situação atual né ele ele mobiliza uma uma coisa do ser humano que transcende muito os aspectos racionais a partir dos quais nós tomamos as nossas decisões porque segundo Deleuze o cinema não é a continuidade de uma obra de arte que está procurando se expressar como 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 romance procurou dar novo formato para a poesia como a poesia e as artes plásticas procuraram integrar-se com a literatura no começo do século XX mas é um novo modo de encarar as questões anímicas o cinema funciona como um pensamento e isso tem que ser muito bem compreendido se nós quisermos interagir de maneira produtiva com o que nos acontece no nosso próprio tempo então ele não é uma 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 mídia a ser estudada nos mesmos moldes que foram todas as mídias que o antecederam ele precisa ser entendido por dentro porque ele vai redimensionar a sociedade que nós vamos viver a partir de agora é muito interessante enquanto objeto privilegiado da crítica a relação entre o cinema e a literatura porque essa relação torna possível perceber as forças que circundam que circulam na sociedade pois esse tipo de análise está atento ao deslocamento da energia criativa a energia criativa do literário quando ela se desloca do literário e adentra o universo da imagem cinematográfica nesse momento nesse intervalo entre uma mídia e a outra é possível você flagrar todas as pressões anímicas que pesam sobre os sujeitos que compõem essa comunidade então como todos os outros professores que estiveram aqui na nossa no nosso encontro de lançamento do livro convidando essa os leitores a fazerem uma visita ao trabalho que desenvolveram eu também estou aqui para fazer o convite para que vocês leiam o livro ele foi feito foi produzido com muito carinho e eu devo fazer agradecimentos externos eu encerro fazendo esses agradecimentos eu faço parte de um grupo de universidades brasileiras e de outros países da América Latina que procura compreender essa situação da maneira mais profissional possível a rede latino-americana de estudo da imagem da qual fazem parte a Universidade Alberto Tarno do Chile a Universidade Nacional de Las Artes de Buenos Aires na Argentina a Universidade de Salta da Argentina a Universidade Federal Fluminense nossa e a UFGD a nossa universidade é a tentativa que nós fazemos de criar um cenário um ambiente propício ao estudo desse tema que nós consideramos tão importante e que se revelou tão essencial para compreender o nosso o nosso mundo atual eu também faço agradecimentos nominais ao meu grupo sem ele não seria possível absolutamente nada é claro que as ações desse grupo eles são eles são fruto da contribuição de muitos acadêmicos pesquisadores visitantes como esses que eu citei nós temos aqui ainda professor Alex Martoni da Universidade Federal Fluminense da Universidade Federal de Juiz de Fora a Beatriz Brás que é da Unicamp o Daniel Santos que é da Unicor o Juan Fiorini e a professora Maria Elisa que são da Federal de Mato Grosso o Sidney Barbosa que é o professor da Universidade de Brasília e o Valmir Pereira que é da UEMS aqui nossa vizinha de Campo Grande são pessoas que estão presentes nesse livro e que fazem parte de todos os artigos estou esquecendo aqui do Tiago Pernomia que junto comigo produziu o último artigo desse livro meus agradecimentos pessoais o Tiago Pernomia que agora migrou para a FCH para os cursos de história mas eu quero dizer então que a cada tempo foi o grupo Interartes surpreendido por ajudas intermitentes e preciosas dessas pessoas por exemplo será que tem cinco anos né e todas as ações contam com o impulso de quatro forças perenes que eu quero agradecer nominalmente e encerro a minha participação nesse lançamento com os nomes delas a saber a Adriele Aparecida Isdinar Oliveira aluna do curso de pós-graduação da Facal a Cristiane Silveira Batista a Evelyn Gomes da Silva e a Mirela Rodrigues Flores esse é o núcleo duro do grupo Interartes e aqui eu deixo meus agradecimentos eles estão nominados no livro que nós lançamos e eu encerro agradecendo também a todos os presentes pelo tempo que me foi concedido para fazer essa apresentação obrigado a Edu FGB por tudo que tem por nós obrigado professor Paulo Tódio deu a apresentação a gente pede por gente lê o senhor pode fechar o microfone para não dar interferência neste momento nós passamos a uma segunda parte dos nossos lançamentos muitos colegas autores autoras não puderam estar conosco aqui nesta noite não puderam estar nesta interação tão profícua que temos aqui mas não poderiam ficar evidentemente esquecidos de modo algum então a Sinara que é a nossa revisora da editora da UFGD como vocês bem conhecem colocaram aí também juntamente com a Vanessa da divisão de editoração a Sinara neste momento representando aí também todos os colegas da editora vai fazer a apresentação comentar sobre os outros livros que foram publicados pela editora da UFGD e que estão sendo também lançados neste ato sempre lembrando que nós temos o canal da editora no YouTube alguns desses livros aqui estão presentes em depoimentos dos autores como vídeos no canal do YouTube então quem ficar mais curioso pode também acessar o nosso canal pedimos que se inscreva no canal e aí Sinara fique com a palavra e apresente os demais do trabalho que foi realizado pela editora muito obrigado Boa noite a todos e a todas apresento a obra das coleções da coletânea saúde espaço e fronteiras temos três obras a primeira é a geografia e saúde conceitos teorias e metodologias organizado por Cláudia Marques Roma Alexandre Bergamin Vieira Adeir Arcanjo da Mota e Raul Borges Guimarães esse é o primeiro livro da coletânea e apresenta a multidisciplinariedade atual presente nos debates que perpassam a geografia e saúde essa obra expressa a incorporação de conceitos teorias e metodologias que avançam nas análises espaciais das situações de saúde e na promoção de políticas públicas em geografia e saúde conceitos teorias e metodologias de saúde no Brasil e na América Latina explorando novas fronteiras de pesquisa entre geografia e saúde a segunda obra dessa coletânea é intitulada fronteiras e saúde experiências vivências e possibilidades organizado por Cláudia Marques Roma Alexandre Bergamin Vieira e Adeir Arcanjo da Mota o segundo livro dessa coletânea versa sobre os contextos geográficos em saúde por meio de debates teóricos vivências e experiências de saúde na fronteira e sobre as fronteiras na saúde os textos dessa obra perpassam por reflexões acerca das possibilidades de análise de políticas públicas e dos saberes tradicionais e suas práticas em saúde assim propõe observar a fronteira não apenas como um elemento uma forma mas como um processo histórico em movimento de conflitos e de interações abrindo uma necessária reflexão sobre a natureza da fronteira e trata sobre a saúde e fronteiras o terceiro livro dessa coletânea é intitulado contextos geográficos saúde mental e violências das pessoas ao território e do território às pessoas foi organizado pelo Adeir Arcanjo da Mota e Cláudia Marques Roma o terceiro livro demonstra que há em curso no Brasil um processo de amadurecimento da abordagem geográfica acerca de temas de grande relevância para a saúde pública muito mais do que reconhecer a importância da geografia para a elaboração dos fundamentos teóricos e metodológicos da saúde coletiva a presente obra reforça a crença de que se realiza no Brasil o caminho inverso ou seja um acúmulo de reflexões a partir das demandas postas pela realidade social à saúde coletiva e que exigem o desenvolvimento do pensamento geográfico o ponto de partida e de chegada dos capítulos reunidos nessa obra não são os conceitos abstratos mas os problemas reais que precisam ser mais bem compreendidos pela ciência geográfica então são essas três obras que compõem a coletânea saúde espaço e fronteiras e ela está disponível também para download no nosso portal de livros da UFGD em seguida vamos apresentar aqui outra obra do edital de obras comemorativas edital 01 de 2018 de autoria do professor Edgar Jardim Rosa Junior intitulado da agronomia ao UFGD essa obra também tem um vídeo disponível no canal do youtube com apresentação do autor e também está disponível no portal de livros abertos da editora da UFGD da agronomia ao UFGD é na prática a história do curso de agronomia da UFGD segundo o autor a ideia de escrever essa história ocorreu durante as comemorações dos 30 anos do curso de agronomia em 2008 a motivação de produzir esse livro se deu pelo fato da administração do núcleo experimental de ciências com apoio do departamento de ciências agrárias ter resolvido fazer agradecimento às pessoas que originalmente contribuíram com o referido curso o professor Edgar revela que foi a partir desse momento que tomou conhecimento de fatos nunca antes divulgados e a partir daí iniciou-se a fase de pesquisas dentro e fora da UFGD essas pesquisas o levou a fatos muito interessantes como por exemplo foi o povo de Dourados que reivindicou o curso de agronomia a partir do final da década de 1940 e que esse curso foi criado antes mesmo da criação da própria Universidade Estadual do Mato Grosso quando o Estado ainda não era dividido mais tarde essa Universidade em função da divisão do Estado foi federalizada criando-se assim a UFMS e depois a UFGD outra obra que nós vamos apresentar do edital 04 de 2018 obras acadêmicas é uma obra da professora de autoria da professora Rosimeire de Lourdes Monteiro Ziliani também nós temos a apresentação do vídeo no canal do Youtube disponível para visualização no canal da editora Educação escolar entre vida e trabalho na constituição de subjetividades jovens discursos e instituições o livro discute o processo de constituição de subjetividades jovens que se vem efetivando desde o século 20 entre outros aspectos por meio do funcionamento da instituição escolar e do dispositivo de escolarização diante disso a autora traz na obra sua reflexão sobre os discursos e as instituições que materializaram a escolarização problematizando as ofertas de cursos acadêmicos e profissionalizantes com as suas especificidades e racionalidades próprias e apresentando os resultados das pesquisas realizadas sob o nível médio da educação no país outra obra do edital 04 de 2018 obras acadêmicas é o Urbano em Mato Grosso do Sul abordagens e leituras organizado por Maria José Martinelli Silva Calisto Bruno Bonfim Moreno e Mara Lúcia Falcone da Hora Bernadette Bernadette perdão gostaria de fazer uma correção o livro apresentado anteriormente da professora Rosimeire Ziliane ainda não ainda não está disponível o vídeo no YouTube mas este que eu vou apresentar agora da professora organizada pela professora Maria José Calisto já tem o vídeo disponível no YouTube para conhecimento mais sobre ele Urbano em Mato Grosso do Sul abordagens e leituras diante da urbanização vivenciada na contemporaneidade a obra reúne contribuições que cumprem o papel de revelar aspectos do fato urbano no estado de Mato Grosso do Sul mostrando os desdobramentos de processos multifacetados e suas especificidades assim esta coletânea apresenta o resultado de um esforço colaborativo em reunir contribuições de estudiosos da área de geografia do estado que tratam da temática urbana sobre diferentes perspectivas analíticas empíricas e enfoques teórico metodológicos ela traz reflexões e ideias construídas a partir de dissertações de mestrados monografias de graduação projetos de pesquisa desenvolvidos junto aos cursos de graduação e aos programas de pós-graduação em geografia da Universidade Federal da Grande Dourados da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal e da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul Para finalizar nós gostaríamos de apresentar algumas obras da coleção Saberes Indígenas Saberes Indígenas na Escola que foram publicadas em 2019 oito obras pelo Youtube o público que está nos assistindo poderá visualizar algumas capas dos títulos obras escritas em Guarani em Caioá e em Terena gostaria de falar mais sobre a coleção Saberes Indígenas na Escola a coleção Saberes Indígenas na Escola é resultado de ação Saberes Indígenas na Escola um projeto federal cujos objetivos são promover a formação continuada de professores da educação escolar indígena especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da educação básica nas escolas indígenas e oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam as especificidades da organização comunitária oferecer subsídios à elaboração de currículos definição de metodologias e processos de avaliação que atendam especificidades dos processos de letramento numeramento e reconhecimento dos povos indígenas fomentar pesquisas que resultem na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas linguagens bilingües e monolíngües conforme a situação sociolinguística e de acordo com as especificidades da educação escolar indígena na região da Grande Dourados a ação Saberes Indígenas na escola é coordenada por docentes da FAIND da UFGD e envolve professores e alunos indígenas da educação básica além das comunidades indígenas de Amambai Antônio João Aral Moreira Carapó Dourados Maracajú Paranhos Pontaporã Itacuru a editora da UFGD colaborou com a ação por meio da publicação de 11 títulos dos quais 8 foram publicados em 2019 os livros foram organizados pelo comitê editorial COANISU da ação Saberes Indígenas na escola a partir de histórias tradicionais dos povos Guarani Caioá e Terena da região contadas pelos anciãos e ilustradas por alunos do ensino básico das comunidades indígenas escritos em Guarani ou Terena eles apresentam a cosmovisão dos povos indígenas sobre o território tradicional e são direcionados para as novas gerações como forma de fortalecimento e valorização dos saberes tradicionais no contexto da educação escolar indígena a perspectiva é despertar nos mais jovens o interesse de continuar dialogando com os mais velhos na busca de fortalecer sua identidade étnica e garantir a transmissão de sua própria cultura a tiragem da coleção é direcionada às escolas indígenas da região pela coordenação da ação saberes indígenas na escola mas todos os títulos encontram-se disponíveis para consulta e download no portal de livros abertos da editora da UFGD com isso eu encerro as apresentações das obras obrigada professor Giovanni agradeço Sinara nós já estamos encaminhando aqui para a finalização verificando que até o momento não tivemos perguntas pelo que eu percebo aqui mas eu gostaria de finalizar dizendo a grandiosidade deste evento em que nós percebemos a diversidade de temas de pesquisas de proposições dos autores das autoras em relação às suas investigações científicas na UFGD isso mostra o grande potencial investigativo científico a amplitude das nossas investigações científicas e a editora da UFGD muito se alegra com essa diversidade temática de autores e de proposições nós temos o desejo de para 2021 pensarmos editais que também contemplem as questões mais propriamente da produção cultural é uma discussão interna nossa na editora de algo que já vinha sendo pensado na gestão anterior e nós gostaríamos muito de continuar assim para que a editora cada vez mais tenha essa diversidade temática pluralidade de produções e que as diversas áreas sejam contempladas sem dúvida é isso que também vai constituindo a nossa memória científica cultural artística e a nossa identidade regional e local enquanto UFGD eu agradeço a disponibilidade dos autores das autoras que estiveram conosco nesta noite festiva como eu disse a nossa noite de gala principalmente de toda a equipe da UFGD que tem trabalhado arduamente para que esses editais cheguem ao seu produto final que é o livro que é esse objeto materializado que muitos se encantam como foi relatado aqui pelo trabalho feito e que todos estão disponíveis também para acesso online para que vocês possam compartilhar com seus pares com os colegas com os alunos entre outros professores e instituições para que também essa pesquisa circule seja conhecida multiplicada e cada vez mais difundida a toda a comunidade acadêmica interna e externa então os nossos agradecimentos a toda a equipe da editora a vocês que estiveram conosco a UFGD como um todo ao nosso parceiro que é o 14º ENEP em especial também com a PROEX que tem nos apoiado em algumas atividades deste evento então desejo a todos a todas uma boa noite né e essa atividade fica disponível no YouTube vocês também podem compartilhar podem socializar com os colegas inscreverem-se no canal e é uma satisfação ter participado com vocês muito obrigado boa noite obrigado a todos da editora pelo trabalho que vocês têm feito para que chegássemos a esta noite grande abraço fiquem bem boa noite a todos tchau tchau até mais parabéns tchau tchau Legenda Adriana Zanotto